Dos 33 projetos da pauta da Comissão de Constituição e Justiça, 26 entraram em discussão. Entre os aprovados está um de autoria do Poder Executivo, que cria o programa Família Paranaense, destinado ao atendimento e promoção de famílias por meio de oferta de um conjunto de ações intersetoriais. É um programa social que o governo implementa e lança. A competência para a iniciativa dessa natureza é do governador, conforme prevê o artigo 66 e artigo 87 da nossa Constituição. Sob o aspecto legal, nós não encontramos nenhum óbvio a sua tramitação e o nosso parecer é favorável, senhor presidente. Também com parecer favorável, mais dois projetos do Poder Executivo. O primeiro deles aprova crédito especial, alterando o vigente orçamento geral do Estado. E o segundo estabelece para a revisão geral anual do ano de 2013, o índice nas tabelas de vencimento básico e subsídio das carreiras de servidores e membros da Defensoria Pública do Estado. Aprovado também o projeto do deputado Dr. Batista, que obriga a fixação de cartazes em estabelecimentos comerciais de aplicação de tatuagem permanente, informando que a aplicação impede a doação de sangue pelo período de um ano. O projeto, basicamente, dá um foco na questão de saúde pública, uma preocupação, evidentemente, quanto ao procedimento posterior de pessoas que se submetem à questão de tatuagem fixa, vindo do Dr. Batista, que é o deputado presidente da Comissão de Saúde aqui, médico, está previsto todos os aspectos legais e constitucionais, então parece ser favorável. E esse é o encaminhamento, senhor presidente. Além destes projetos, mais 13 foram aprovados. Entre os que foram rejeitados, está um de autoria do deputado Gilberto Ribeiro, que dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de seringas com agulha retrátil em hospitais e prontos-socorros. Considerando que o projeto de lei 280 possui abrangência limitada a hospitais e prontos-socorros, excluindo clínicas, unidades de saúde, unidades de pronto-atendimento e, entre outros, estabelecimentos de saúde, considerando que o projeto refere-se apenas a seringas com agulha retrátil, excluindo outros materiais pérforo-cortantes e outros dispositivos de segurança, considerando que a implementação do plano de prevenção de risco de acidentes com materiais pérforo-cortantes, instituído pela portaria número 1748-2011, é obrigatória desde 1º de janeiro de 2012, possui abrangência nacional e regulamentada de maneira ampla a questão de prevenção de acidentes com pérforo-cortantes e, sendo aplicada, cumpre com os objetivos que justificaria o referido projeto de lei. Mostrando que já existe regulamentação nacional, portaria do Ministério do Trabalho, então, o nosso parecer é pela não aprovação. Aprovação.